Imagina só você ter uma ferramenta que te mostra o assunto que você quer escrever, o assunto sobre o que você quer falar e como ele está sendo falado nas redes sociais, na internet, no geral. Eu vou te mostrar aqui, na verdade, duas ferramentas que podem te ajudar com isso. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e o que eu mais gosto de fazer nesse tempo é criar conteúdo. Então aqui eu vou te dar ideias para você nunca mais ficar sem conteúdo em qualquer nicho que você trabalhe. A ideia é realmente você dar uma olhada, fazer um geral em tudo isso aqui que eu vou te mostrar dentro dessas ferramentas e aí sim você anota tudo o que você precisa e depois você produz o seu conteúdo baseado em todas essas pesquisas. Isso sim vai melhorar muito a produção do seu conteúdo. Não copie o conteúdo de outras pessoas porque isso não é legal nem para você com a pessoa e também não é legal para os mecanismos de pesquisa porque você pode ser até encontrado como plágio. E isso pega muito mal. Então assim, dá uma olhada, se baseia no que você encontra e aí você cria o seu conteúdo com as suas próprias palavras. Isso sim vai ter qualidade no seu conteúdo e vai fazer as pessoas confiarem no seu trabalho. A ferramenta que eu quero te mostrar aqui, a primeira, se chama Social Searcher. Ela simplesmente pega o termo que você quer, o assunto que você quer e ele faz uma busca na internet inteira, em várias redes sociais diferentes, em vários lugares, para encontrar o que estão falando sobre esse termo. Então eu sugiro você não utilizar termos em inglês porque às vezes ele vai buscar coisas de outros países e aí vai fazer um pouco de confusão ali na questão do conteúdo, mas é interessante você buscar aqui palavras em português. Então aqui eu testei com crise de ansiedade, por exemplo, se eu quero escrever alguma coisa sobre crise de ansiedade, mas estou sem ideias. Então você pega aqui o termo, eu coloquei aqui depressão agora para a gente fazer um teste, e aí você vai em search e ele vai começar a fazer uma pesquisa aqui, ele demora um tempinho, tá? E aí ele vai te entregar aqui uma timeline com vários tipos de conteúdo, de várias redes sociais diferentes para você analisar e procurar algumas ideias aí para você. Bom, aqui ele encontrou 438 menções, 255 usuários e ele fez aqui algumas estatísticas detalhadas. Algumas ferramentas aqui são pagas, tá? Mas você consegue ter acesso à timeline. Então aqui dá uma olhada se você encontra aqui uns bons conteúdos, tá? Então ele pega aqui de várias ferramentas, tem do Tumblr, Reddit, tem do YouTube, Facebook, Instagram. E aí você vai dando uma olhada aqui e vai vendo se realmente faz sentido, se realmente são boas as ideias que tem aqui. Se você ver que não está muito interessante, você vem aqui em search settings, e aí você tem algumas coisas aqui para você fazer. Você pode selecionar a linguagem, se você encontrar muita coisa em inglês, em outra língua, deixa aqui português Brasil, e aí você pode escolher interlink, foto, vídeo, status. Aqui você pode determinar as redes sociais que você quer. Então, por exemplo, o Reddit está me trazendo muitas ideias que não gostei muito. O Tumblr também não me traz muita coisa relevante. Aí você tira algumas aqui que você queira. Daí você entra aqui de novo, escreve novamente o termo e você salva. E aí ele vai fazer uma nova busca com um filtro um pouco melhor para ver se você consegue encontrar bons conteúdos dentro do seu assunto. Agora ele diminuiu um pouco o número de menções e usuários, mas ele tirou lá algumas redes sociais que nós colocamos. E aí você vai encontrar aqui outros tipos de conteúdo, ele vai mostrando aqui várias coisas, e aí você consegue tirar de ideia aí o que você precisa para o termo que você está buscando. Bom, a próxima ferramenta é o Google Alerts. Eu não sei se você já conhece essa ferramenta, que ela é um pouco mais conhecida que aquela que eu te mostrei, mas ela também basicamente faz o que a outra faz ali, porém ela vem através de coisas mais atuais. Então aqui se eu colocar um alerta de marketing digital, por exemplo, ele já vai fazer a busca aqui embaixo de notícias sobre marketing digital. E geralmente ele traz as coisas assim que acabou de sair, tá? E aí o legal dessa ferramenta é que você pode pegar esse termo, você tem algumas outras opções aqui de trazerem na linguagem, você pode escolher a região que você quer, você pode trazer os melhores resultados ou todos, tá? Você pode fazer um envio aqui para o seu e-mail e tudo mais, e você pode criar um alerta. E aí quando aparece um novo artigo ou alguma nova novidade sobre esse assunto, você vai receber um e-mail com esse alerta de marketing digital e já vai te enviar na hora o que você perdeu ali sobre esse assunto. E aí você pode abrir e pode ver o que você precisa sobre esse assunto. Então você tem aqui várias notícias que já estão acontecendo no momento, tá? Aí lembrando que aquele filtro que você tem ali, então vou colocar aqui, ó, crise de ansiedade. Você pode buscar os termos assim mais recentes, e você pode também colocar aqui, ver todos. Na hora que você oculta aqui, você tem muito mais conteúdo sobre esse assunto que você determinou aqui para o Google Alerts. E aí sempre que você quiser, pegue essa palavra, crie um alerta, e todo dia você vai recebendo um e-mail lá com todas as notícias importantes sobre esse assunto. Uma das coisas que eu mais gosto nessa área de produção de conteúdo é que nós temos inúmeras possibilidades de trazer ferramentas, de encontrar assuntos em vários lugares, em várias formas diferentes. Então aproveita bastante esses dois sites que vão te ajudar bastante aí na hora de você produzir o seu conteúdo em qualquer assunto. Bom, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas ferramentas, deixa sua curtida aí no vídeo para eu saber, para eu produzir mais coisas como essas. Tem uma playlist aqui sobre criação de conteúdo que pode te ajudar muito aí com várias outras ferramentas, várias outras ideias. E você também pode se inscrever no meu canal para não perder nenhum tipo de vídeo como esse. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!